Quem tiver aí, que representa a família, eu quero ver você assim, com a tira-denta inteira Quando eu te disse que meu voto de mano é pé em Deus Não dá pra brincar não, pra sua raça viu, que se eu não me matar Esse é eu, que vai a minha força Quando eu te disse que meu voto de mano é pé em Deus Não dá pra brincar não, pra sua raça viu, que se eu não me matar É eu, que vai a minha força Não dá pra brincar não, pra sua raça viu, que se eu não me matar O que vai nos pesados, que fez de todo, a mano dos trames Querendo tentar me apagar a nossa humildade E a minha vida é de gente, a luta, a verdade, a terra é de letra de trame Eu sei que eu quero, que eu quero, que eu quero, que eu quero ver Eu quero, que eu quero, que eu quero ver, que eu quero ver Eu quero, que eu vou te dar, que eu vou te dar, que eu vou te dar Eu quero, que 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 eu quero Eu quero, que 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 eu quero Eu quero, que 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 eu quero Não tem você, não tem cura na verdade Não tem não d apparente Não tem não d sulfona Não tem não d athlete Governador de policiais, para a comunidade da sociedade Aude, o, 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 o. O, 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 o Poder é o combate da comunidade Poder é o combate da comunidade Poder é a dor e pode ser Poder é a comunidade, a gente é o nome Poder é o combate da comunidade Poder é o combate da comunidade